Líder, o que você escreve nesse tipo de liderança do século XXI? Você acredita que ela vem sofrendo mudanças positivas ou negativas ao longo do tempo? Sim, eu sofrendo mudanças é... Falando em antigamente, eu tenho até uns 30 anos. Mas a liderança que nós falamos é que os nossos pais, hoje existem empresas de forma hierárquica, tudo que você passa é uma autorização. O modelo que a gente trabalha dentro da nossa academia, do nosso emprego, é de forma colaborativa, é você empoderar cada colaborador para que ele possa desenvolver o trabalho do dia a dia com as informações que ele tem. Por isso, se for errar, erre logo, erre rápido. Fica esperando, passa, execute. Se for errar, erra, aprenda, vamos indo em frente. E as mudanças estão surgindo nos dias atuais. Ele é um dos gestores, no nome geral, é ele saber o padrão do seu colaborador, ensinar mesmo. Ele já tem um colaborador de bom das decisões, que é melhor e ter mais espaço dentro para ele, que ele aprenda o risco do negócio, de cada gestão, que ele vai encontrar seus gestores com responsabilidade. E a grande diferença das antigas emprego, tanto que é o modelo hierárquico, que hoje em que a gente trabalha em um coloque, como um ambiente celular. É todo mundo do mesmo nível, de forma verticalizada, sem cadeiras diferenciadas pela diretoria, dentro da nossa nova sede, e todas as cadeiras são presidentes. A gente, todos os colaboradores, não tem diferença. A mesa do gestor, do gerente, é a mesma mesa de cada colaborador. A história é legal, porque você consegue mostrar para o colaborador o que você fala, você pratica. Não é aquela história, não, eu não tenho mesa, eu não tenho sala. O cara está sempre em uma sala de imunião, com a porta fechada. É... Eu digo que a grande diferença, o grande desafio do gestor, entre os clientes e os clientes. E você acha que pode existir, né? Esse empoderamento que você dá ao colaborador, você acha que pode existir um ponto negativo? Um ponto negativo? Um ponto negativo em tudo que, é ele não ser adaptado, né? Tem pessoas que não fazem, se não estiver ali por cima. E esse tipo de pessoa, hoje no mercado, dificilmente vai ver o que tem que se adaptar. Porque as startups hoje, elas sabem o que tem que ser feito. Existe a reunião, o grupo, e é passado direcionamento. E quem pode falar, olha, tem que ir lá, cara, sem fazer, o tempo está acabando, vamos lá e tal. É... E para fechar aqui, Lívia, hoje em dia, a gente está num aumento tecnológico, né? Constante. A sua opinião, você acha que o administrador gestor, ele pode ser substituído ou não? Poderá ser substituído? Não. Substituído eu dirito que não. É... Mas melhorado quanto a vida, né? Eu diria que a filosofia é melhorar. Porque quando você nivela um verticalizado dentro do emprego, você tem que trazer algo novo todos os dias. O desafio é isso, senão ele não vai deixar desistir. É mesmo porque você pode trabalhar de forma verticalizada, né? Nesse momento, tem distância que tem que ser tomada, né? Porque se não, cada um fala algo, o outro fala um pouco diferente, não dá uma opinião. Porque às vezes você precisa de alguém para tomar essa decisão, né? Para dar um direcionamento. Acho que ele não vai deixar desistir, mas ele tende a ser mais colaborativo, sempre e mais vertical. Aliado a cada colaborador, junto, né? Compartilhando as decisões e dando um direcionamento certo. É... Mas você, assim... Você acredita que, culturalmente, possa existir apenas um gestor e não existir supervisões que vão responder a questão do empoderamento, né? E a pessoa sabe que é algum prazer, a forma que tem que ter um caso, elas vêm ali, mas podem ser instituições fiscais? Sim. É... A online, hoje, ela já não tem mais, é... Esses nomes, né? Diretoria, diretor de projeto, esses nomes, essas manipulaturas, elas estão sendo... Substituídas por gestores. É... Que é o que eu falei. Todos trabalham no mesmo nível. Então, você não tem mais um diretor e a sua equipe. Você, se for ter diretor, são todos diretores. É um tipo de... Diferência, que é o que a gente quer substituir, tá? Vai existir essa quebra, e existe o risco também das pessoas não se adaptarem. Por exemplo, às vezes o cara construiu a carreira dele, puxa vida, eu tô perdendo o meu cargo de diretor, então tá deixando de perder o nome diretor. Mas as responsabilidades continuam as mesmas. Então, quando você empolver uma pessoa e fala, olha, você tem responsabilidade no diretor, aí puxa vida, eu tô perdendo o nome diretor, aí fica um desafio. Pô, mas eu tô no salário de um diretor? Aí não depende só da empresa, depende mais do colaborador. O quanto você entrega para a sua equipe? O quanto você entrega para os seus arquivos de trabalho? De... de... de célula? Porque a sua demanda influencia a célula ao lado. Então, o quanto mais você entrega, mais você soma, mais você agrega no meu equipe, focado nos resultados. Lilian, é... Agradeço, né? Sua participação, acredito, né? Acredito, né? Tenho certeza, que foi muito bacana pra gente, as respostas, a minha experiência, que vão nos dar mais ou menos um vídeo nisso. E dê pra gente uma mensagem final? É... Acho que a mensagem final é, não duvide dos seus sonhos, o mais absurdo você tem que ser, acredite sempre, você consegue produzir mais. É... Quanto maior o sonho, maior o desafio, com certeza vão aparecer, surgir pessoas no seu caminho, que não é possível. É... Mas só quem sonha, consegue realizar, consegue executar. Se você não tem um sonho, arrume um, corra atrás de um mundo, eu tenho certeza absoluta, coloca no papel, anota, tem um sonho, precisa realizar até a data tal, determina as metas, como vai ser feito, com certeza você vai conseguir. Forte abraço! Obrigada Lila, até a próxima gente! Obrigada Stephanie! Encerramos aqui, mais um InfoADM. Boa noite! Boa noite! Tchau!